Ali, foi tensa, foi tensa, depois eu fiquei na casa do camarada aí, fazer eu pagar as coisas pra ir lá, e pagar o lanche, a comida do cara, o cara me chamou, vou tomar bisco-brute, realmente, tinha caixa bisco-brute na cadeira, eu cheguei lá e falei, sua cama tá aqui. Então, tipo assim, não deu pra discutir nada, não deu, só que, já viu que esse cara, né, vai ser o pulpa louco, sou eu, cheguei aqui, mano, ó, cheguei na fome, cheguei na fome, cheguei com medo. Foi uma depressiva, foi massa, sabe?